que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, apertando o comando, registrar a presença e posicionar o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós suspendemos a reunião por alguns momentos para entendimento. ...e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei, número 3.870, 2022, deputado professor Cleiton, e 285, 2023, deputado Bosco, primeiro turno, e 4.017, 2022, em turno único, deputada Lohana. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em discussão, projeto de lei, número 1497, 2020, segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Bosco. A presidência designa como relator a deputada Lohana e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Então, parecer para o segundo turno do projeto de lei, número 1497, de 2020. De autoria do deputado Bosco, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo 1, com a emenda número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, o regimento interno. Conforme determina o primeiro parágrafo do mesmo artigo, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural para Minas Gerais a companhia de dança Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em nosso parecer de primeiro turno, salientamos que a companhia de dança Palácio das Artes, criada em 1971, é referência fundamental para a história da dança no Estado, além de ser um corpo artístico nacionalmente reconhecido por seu repertório, por desenvolver intensiva pesquisa na área da dança pela metodologia de criação artística. Permanecemos favoráveis à sua aprovação em razão de sua importância para a dança mineira e brasileira. Entretanto, a forma das proposições que promovem este tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da Lei 24.219, de 2022, que trata de diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural de Minas Gerais. Com esse objetivo, apresentamos o substitutivo nº 1 a seguir redigido. Então, o substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Globo Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 2022, a Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Globo Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.229, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.573, 2021, em segundo turno, que declara patrimônio cultural e material o queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequichon. O autor é o deputado doutor Jean Freire e a presidência designa como relatora a deputada Macaé e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. O queijo artesanal Cabacinha, o queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequichon. Sim. Com a palavra, a deputada Macaé Varisso, para emitir o seu parecer. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em epígrafe declara patrimônio cultural e material o queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequichon. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, nº 2.573, de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido, a seguir apresentado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Próximo projeto de lei, nº 3.125, de 2021, em segundo turno, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais o hip-hop. A autora, a deputada Andréa de Jesus, eu queria registrar aqui a presença do nosso amigo, vereador de Carme da Cachoeira, João Paulo Pochá, que é, inclusive, um ardoroso defensor dessa manifestação cultural que é o hip-hop. A presidência designa como relatora a deputada Lohana e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana para emitir o seu parecer. Então, parecer para o segundo turno do projeto de lei, nº 3.125, de 2021. De autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição em epígrafe declara de relevante interesse cultural em Minas Gerais o hip-hop. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue a anexa a redação do vencido que é parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.125, de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo 1 ao vencido a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda nº 1 do deputado Coronel Sandro. Faço a leitura. Acrescenta-se o artigo 1º do projeto de lei, nº 3.125, de 2021, de autoria da deputada Andréa Jesus, e o seguinte parágrafo único. Artigo 1º. Parágrafo único. Para fins do caput também ficam reconhecidos, como de relevante interesse cultural. O samba, a música romântica, o pop-rock, o reggae, o rock, as canções de Linário, o sertanejo, o sertanejo universitário, a música clássica, a bosta nova, o forró, o axé, o brega, o brega funk, o choro, a ciranda, o carimbó, a embolada, o frevo, a música gospel, a lambada, o maracatu, o machixe, a música popular brasileira, o piseiro, o samba jazz, o tecnobrego, o shot, o jongo, a guitarrada, o mangue beat, o lundu, o baião e o arrasta pé. Indago a relatora se está em condições de opinar sobre a proposta de emenda ou se deseja a suspensão dos trabalhos para que possamos analisá-la. Estou, presidente. Com a palavra a relatora da deputada Lohana. Bom, presidente, nós recebemos a sugestão da emenda de autoria do deputado Coronel Sandro, mas o problema é que os termos estabelecidos pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 78 de 2004 determinam que ela não vai poder ser acolhida. Então, isso não impede, evidentemente, que outras expressões culturais mencionadas na sugestão dele sejam objeto de proposições específicas. Nós salientamos também que a forma do texto normativo nos projetos que promovem esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da Lei 24.219 de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, pressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado, alterando a Lei 11.726 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Então, com esse objetivo, nós apresentamos o substitutivo que foi aprovado anteriormente. Obrigado, deputada. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo emenda. Os deputados que concordam, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Em votação, a proposta de emenda número 1, que recebeu opinião contrária da relatora. Os deputados e as deputadas que desejam rejeitar a emenda... Em votação, a proposta de emenda número 1, que recebeu opinião contrária da relatora. Os deputados que desejam aprovar o relatório da deputada Lohana, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório com rejeição pela emenda número 1, parecer... Não, nós estamos votando pela aprovação do parecer. é isso, não é? Mas está certo. Está certo. Então, não vou ter que levantar. Está ok. Então, vamos lá. Eu estava aprovando o parecer. Então, vamos lá. Em votação, a proposta de rejeição da emenda. Os deputados e as deputadas que querem rejeitar se manifestem. está rejeitada a emenda número 1 e está aprovado o parecer da relatora deputada Lohana. Projeto de lei número 3.605, de 2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado do bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. O autor é o deputado Celinho Sintrocel e a presidência designa como relator o deputado Bosco e indaga ao nobre relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, é em condição. Com a palavra, o deputado Bosco para emitir o seu parecer. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de agradecê-los, agradecer a vossa excelência, as deputadas, pela aprovação em segundo turno do nosso projeto 1497-2020, projeto este, que reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado com sede neste município de Belo Horizonte. É uma companhia que nós já tivemos a oportunidade de receber aqui em audiência e várias outras vezes aqui presentes conosco e é uma companhia de dança que é uma referência não só para Belo Horizonte, região metropolitana, mas para toda Minas Gerais. Então, portanto, fica aqui os meus agradecimentos pela votação e aprovação desse nosso projeto em segundo turno. Presidente, posso, então, fazer a leitura aqui do nosso parecer sobre o projeto 3.605-2022, de autoria do deputado Celindo Strossel, projeto em epígrafo, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, o bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. O bairro em questão foi historicamente ocupado por população de ascendência germânica no município de Juiz de Fora, onde a presença de imigrantes alemães remonta à segunda metade do século XIX. A história dos descendentes dos primeiros alemães no município é bastante reconhecida, em particular o que se refere ao papel desses imigrantes no desenvolvimento econômico local e regional. Pesquisando a documentação disponível sobre a região, constatamos que o monumento alusivo ao cenário da imigração alemã em Juiz de Fora, localizado na Praça do Imigrante Alemão, no bairro Borboleta, se presta a justa homenagem que o autor pretende conceder por meio da proposição sobre comento. O monumento é uma escultura erguida em 1958, por ocasião do centenário da imigração alemã na cidade, em granito preto, com o formato triangular de 1,70m de altura e é composta por três placas de bronze justapostas. Esse bem cultural já é tombado pelo município de Juiz de Fora. Tanto a obra quanto o seu local de entorno são espaços referenciais definidos no traçado urbano do bairro em questão, com referência à direita à memória dos imigrantes de origem germânica que são dos grupos formadores da sociedade mineira nos termos estipulados pela nossa Constituição no artigo 208, parágrafo 5º. Assim, no intuito de promover o aprimoramento mencionados, apresentamos o substitutivo de número 1, que preserva a essência da finalidade do projeto em análise, mas dá a forma que entendemos mais pertinente a legislação em vigor. Substitutivo de número 1, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o marco comemorativo do centenário da imigração alemã em Juiz de Fora e o local onde se encontra a Praça do Imigrante Alemão no bairro Borboleta do município de Juiz de Fora. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o marco comemorativo do centenário da imigração alemã em Juiz de Fora e o local onde se encontra na Praça Imigrante Alemão no bairro Borboleta município de Juiz de Fora. Artigo 2º o reconhecimento de que se trata esta lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens, expressões, manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões em 10 de maio de 2023 este, portanto, seu presente é o nosso parecer e, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.605 barra 2022 com a emenda apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer. Aproveito aqui também, deputado Bosco, antes de irmos para o próximo projeto de lei, para parabenizá-lo pela iniciativa de apresentar o projeto de lei número 1497. São muitos os projetos que chegam nessa Comissão de Cultura, mas, de fato, existem alguns espaços que precisam ser devidamente reconhecidos como de relevante interesse cultural e, se tem um espaço que merecia ter esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, a da Companhia de Dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, um dos grandes patrimônios culturais do nosso estado. Então, parabenizo vossa excelência por essa iniciativa. A mesa, projeto de lei número 3862, de 2022, primeiro turno, da deputada Ione Pinheiro, que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a cavalhada do município de Mateus Leme. E evoco a relatoria do projeto. E faço a leitura do parecer. A proposição a análise tem por finalidade de reconhecer no âmbito do estado a relevância cultural da cavalhada de Mateus Leme. Cavalhada, que é um V6 tradicional de origem europeia, que consiste em uma produção performática ao ar livre em que cavaleiros em veste de inspiração medieval dramatizam batalhas e torneios entre cristãos e morros. É uma manifestação cultural bastante disseminada pelo território brasileiro e que exige bastante destreza equestre dos seus praticantes. Em Minas Gerais, há uma importante tradição de cavalhada cuja relevância esta casa tem buscado reconhecer. Como no caso do projeto de lei número 1367-2019, que trata dos festejos realizados em Breche do Amparo, município de Januária, da lei 23.816 de 11 de 6 de 2021, que concede a cavalhada de Nossa Senhora de Nazaré, do Distrito de Morro Vermelho em Caeté, esse reconhecimento. Em relação a cavalhada de Santo Antônio, realizada em Mateus Leme, o site da Prefeitura do município informa que se trata de uma tradição já centenária que remonta à segunda metade do século XIX. Em sua forma atual, a festa é realizada anualmente em junho, por ocasião do Dia Consagrado ao Santo e mobiliza devotos moradores visitantes. A Comissão de Constituição Justiça entendeu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.872, de 2022, no primeiro turno da forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado pela rejeição do projeto original do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição da Justiça. Substitutivo número 2. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei número 24.219, de 15 de julho de 2022, a Cavalhada de Santo Antônio no município de Mateus Leme. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da lei número 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões, manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. esta lei entre em vigor na data da sua aplicação. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Eu só queria fazer um breve comentário aqui, deputadas e deputado Bosco, A Cavalhada de fato é uma festa tradicional que, de certa forma, nós temos aí uma simulação da chamada Guerra da Reconquista entre mouros e cristãos, só que nós temos uma nova visão historiográfica que dá conta que a grande rivalidade na Península Ibérica não era entre cristãos e mouros. Era entre cristãos e cristãos. Portanto, as cavalhadas vão precisar passar por uma repaginada. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.017-2022, em turno único, que declara de utilidade pública o grupo de teatro-construção com sede no município de Lavras. O autor é o deputado Glecon Franco. A relator da deputada Lohana opinou pela aprovação do projeto. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Bosco? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Lohana? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Macaé Varisto? Voto sim, presidente. O deputado professor Cleiton também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto de lei número 4.017-2022. Na mesa, também, requerimento do deputado Lucas Asmar, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o dom Giovanni Luiz da Silva por sua nomeação pelo Papa Francisco como novo bispo de Ocesano de Divinópolis. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento 1.297, em turno único, que requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para desarquivamento do projeto de lei número 2.976-2021, que dispõe sobre o projeto Decentra Cultura, de extrema relevância para a cultura, turismo e gastronomia do estado. A autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento. A discussão é uma votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, nós temos alguns requerimentos. Eu indago os deputados se há problema que nós coloquemos para votar em bloco os requerimentos. Se alguém quiser destacar, poderemos fazê-lo no final. Requerimento do deputado Salim do Cintro Acel que seja formulado. Vote congratulações com Roberto Uber, Flávia Ferraz, Lúcia Ferraz, Marina Ferraz, do Trio Amaranto, pela produção e pelo lançamento do videoclipe Parece-se Meu Nome. Requer que ainda seja dada ciência dessa manifestação, Roberto Uber, Flávia Ferraz, Lúcia Ferraz, Marina Ferraz, do Trio Amaranto, na Rua Itajubá, 1945, apartamento 602, Sagrada Família, em Belo Horizonte. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, o deputado requer que seja realizada audiência pública para homenagear e entregar os diplomas referentes aos votos de congratulações com a diretoria e os membros da Academia de Letras do Vale de Exchonha Alva. Também do deputado doutor Jean Freire, requer que seja formulado votos de congratulações com a diretoria e os membros da Academia de Letras do Vale de Exchonha Alva por sua recente fundação. E que é, ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, a diretoria da Alva em audiência pública da deputada Lohana, requerimento para que seja realizada audiência de convidados para debater a relevante atuação e promover a entrega do voto de congratulações decorrente do requerimento 1203-2023, que deu origem ao requerimento 1236 ao bloco Haja Amor de Divinópolis, pela relevante contribuição à cultura do carnaval de rua e promoção das bandeiras do amor, respeito e diversidade, dispondo da maior bateria do centro-oeste mineiro. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada a moção de apoio à associação Galpão Skate UDI pela atuação em favor da prática do skate pela articulação que tem promovido entre os movimentos culturais de esporte em Elazê em favor da juventude de Uberlândia, do Triângulo Mineiro em Minas. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que quer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que providencie a limpeza, iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate no Baixio do Viaduto de Santa Tereza, bem como articule ações pertinentes com órgãos de segurança pública com vista a viabilizar a utilização do referido espaço. Também da deputada Bela Gonçalves que quer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia pedido de providências para que providencie a limpeza, iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate na pista de skate de sabiá bem como articule ações pertinentes com os órgãos de segurança pública com vistas a viabilizar a utilização do referido espaço. A deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhada ao Ministério do Esporte em Brasília a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades em Brasília pedir de providências para que haja investimento no skate amador skate core e valorização dessa prática esportiva de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento do skate como esporte e quer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da quarta região extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos culturais decorrentes da demolição do galpão skate UD ocorrida no dia 1º do 4 de 2023 em Uberlândia cumprindo uma ordem judicial que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade para conhecimento da deputada Bela Gonçalves para que encaminhe a prefeitura de Santa Luzia pediu de providências para que viabilize as readequações necessárias para que os problemas estruturais da pista de skate Street Park no bairro Cristina sejam definitivamente solucionados e o equipamento público seja entregue com segurança para os skatistas e para a população da deputada da deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhada à prefeitura de Belo Horizonte pediu de providências para que viabilize a limpeza e iluminação e demais melhorias necessárias para favorecer a prática de skate na pista existente do Parque das Mangabeiras bem como articule ações pertinentes com os órgãos de segurança pública convictos a viabilizar a utilização do referido espaço da deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhada à ouvidoria da Polícia Militar à ouvidoria do Tribunal de Justiça ao Ministério Público de Minas pediu de providências para que analisem os procedimentos relacionados ao processo de desocupação do terreno tradicionalmente ocupado pelo Skate Wood no bairro Brasil município de Uberlândia e as denúncias feitas durante a audiência pública realizada pela Comissão de Cultura no dia 8 de 5 de 2023 requer ainda que seja encaminhada aos referidos órgãos as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos culturais decorrentes da demolição do citado galpão em Uberlândia extrapolando uma ordem judicial e que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade para conhecimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia a pedir providências para que viabilize a construção de uma nova pista de skate com a participação dos skatistas e da Associação de Galpão Skate Wood que contém infraestrutura equivalente ou superior à pista de skate wood que foi demolida no bairro Brasil garantindo-os que o edital de estação contém exigência de que a execução da obra seja realizada por empresa com experiência na construção de pistas de skates da deputada da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo seculte pedido de providências para que haja investimento no skate amador do skate core e a valorização dessa prática esportiva de modo a enfrentar a criminalização dos skatistas e promover o reconhecimento do skate como esporte e que era ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos culturais decorrentes da demolição do galpão do skate o de ocorrido em 1 do 4 de 2023 em Uberlândia extrapolando uma ordem judicial que afetou diretamente as relações e manifestações culturais da cidade para conhecimento da deputada Macaê Varisso requer que seja realizada audiência de convidados para debater que se proceda a entrega do diploma referente ao voto de congratulação com Luana Tolentino da deputada Macaê Varisso requer que seja formulado voto de congratulações com Luana Tolentino pelo Luana Tolentino repetiu aqui pelo lançamento do livro Sobrevivendo ao Racismo Memória Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Luana Tolentino na rua professora Miriam Silvestre 216 204 bairro Serra Verde em Belo Horizonte do deputado doutor Jean Freire que seja formulado voto de congratulações com o polo de integração da Universidade Federal de Minas Gerais do Vale de Jequionha polo FMG pela realização da 22ª edição da Feira de Artesanato do Vale e pelos relevantes trabalhos desenvolvidos para o fomento da cultura popular da região requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Maria das Dores Pimentel Nogueira que é coordenadora do polo de integração da UFMG no Vale de Jequionha no campus da UFMG no prédio da Biblioteca Central Diretoria da Ação Cultural DAC no quarto andar do deputado Mauro Tramonte que seja formulado voto de congratulações com o empresário João Elton pelo sucesso na realização do Festival Sertanejo evento que reuniu nessa capital os maiores cantores sertanejos atraindo turistas de todas as regiões do estado e do país requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao empresário João Elton na rua Ferrara 538 Mandeirantes em Belo Horizonte na mesa requerimento dos deputados professor Cleito Mauro Tramonti deputada Lohana e deputada Macaê Evaristo que seja formulado voto de congratulações com o Véssio Raton e equipe técnica da produção do filme Lodo pela estreia e adaptação do conto homônimo de Murilo Rubião requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Véssio Raton e equipe técnica e o voto será entregue em comissão a ser agendada deputado doutor Jean Freire que seja realizada audiência pública para debater a importância da capoeira na cultura brasileira bem como políticas públicas envolvidas no tema e os desafios dessa manifestação cultural indagam os deputados se querem destacar algum requerimento em votação os requerimentos as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos indagam os deputados e as deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do deputado Bosco da vice-presidente deputada Elohana da deputada Macaé convoca os membros para a próxima reunião ordinária para as reuniões extraordinárias os dias 17 aliás os dias 24 às 9h30 e às 14h40 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde muito obrigado valeu obrigado gente